Anô, eu gostaria de falar com ele, a boca mais sensual deste país, o Embrochável. Agora sabe quem é, não sabe? Embrochável, Embrochável, Embrochável. O que ele tá fazendo agora nessa desocupação? Ah, tá tomando outra overdose de Viagra. O Viagra aqui, cujo princípio ativo é que se o dê na fila... Querido, que maravilha! Como é que você tá? Ressaca de Viagra, né? Foram 300 mil comprimidos. Ah, no dia seguinte o pinto encolhe e fica do tamanho de uma estrelinha da bandeira. Não tem nenhum absurdo nessa questão aí, não é um absurdo. Não pode falar estrelinha, não pode falar estrelinha que ele lembra do PT. Possa ter disfunção elétrica. Indisposto, sem energia. Ele tá dando conta em casa. Pode responder, amor? É, 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 é. Presidente, é, é. Um momento, né? Imagina o barraco que você armou quando chegou em casa. Dependência, coração do Dom Pedro. Porra nenhuma. Eu sou imbrochável, imbrochável. Mentiroso. É. Não, tô falando aqui com o meu assessor. Não, tô falando aqui com o meu assessor. E oi. É. Tchau, tchau.